O que é o XPUB? O XPUB é como se fosse um mapeamento dos endereços públicos que a sua, a XPUB ou o XPUB. Como é uma palavra que não é do português, não tem um artigo que a defina, né? Então, é a wallet XPUB ou os endereços da XPUB. Fala do jeito que você quiser, depende do contexto. É a blockchain ou o blockchain? Depende do contexto. Se eu estou falando do protocolo, estou falando da rede, né? Então, depende do contexto. As palavras em inglês, assim, é muito complicado ter gênero, né? Mas vamos lá, deixando essa história de lado. O XPUB é um conjunto de endereços, quer dizer, é uma forma de listar publicamente os endereços que a sua chave privada vai gerar. Então, o XPUB é uma maneira de você poder recriar, sem expor a chave privada, os mesmos endereços que a sua chave privada vai ter, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma wallet que é super segura, que eu quero que ela fique fora da internet, e eu quero só, por exemplo, usar um aplicativo para ver saldo, o que eu faço? Eu exporto a XPUB. Lá na minha wallet, que está fora da internet, eu exporto a XPUB, que é uma chave, não é a chave privada, mas é um equivalente a uma chave. E aí, nesse outro aplicativo, eu importo a XPUB, e aí ele vai ser capaz de recriar os mesmos endereços que a minha wallet, que a minha chave privada cria, sem poder assinar. Então, é uma maneira segura de você deixar ou ver quais os saldos dos endereços, sem correr o risco de um app roubar aquela informação e fazer transações daqueles endereços, tá? Então, o que acontece? Pode ser exposta? Depende do contexto. Se você está falando no seu ambiente privado, você pegar a sua XPUB da sua hardware wallet offline, tipo você tem uma code card, está desconectada, offline. Você não quer mexer com a code card, você quer deixar ela parada quieta na dela. E aí você tem uma Sparrow, e você quer checar seus endereços, beleza. Ambiente público, vamos lá. Você, de repente, é uma empresa que recebe doações? Se você for uma empresa que recebe doações em Bitcoin, talvez seja interessante ter esse XPUB, não XPUB público, mas isso ser exposto para que as pessoas possam verificar as doações recebidas e os endereços onde essas doações são recebidas. Pode ser interessante. Para uma exchange, talvez seja interessante a exposição da XPUB. Embora elas não gostem de mostrar os endereços das suas code wallets, talvez fosse interessante ter a XPUB. A Foxbit, por muitos anos, teve as wallets expostas, tá? Assim, você evita ter um único endereço, ter reaproveitamento de endereço, reuso, que é ruim, é uma prática ruim no Bitcoin, e você consegue saber todos os endereços que ele vai receber, fundos do Bitcoin. Então, assim, novamente, depende do contexto, tá? Agora, se eu pegar a minha XPUB, da minha code car e publicar na internet, todo mundo vai saber, todo trampo que eu faço, todo recebimento que eu tenho, todos... Não adianta gerar uma wallet nova para fazer um novo recebimento se a XPUB está publicada, porque a partir da XPUB vai conseguir recriar todos os endereços, todos os endereços. Então, você vai ter acesso a todos os fundos. Se eu quiser privacidade e te dar um endereço para depósito, depois dar um endereço para o Jeff para depósito, sem que vocês façam ligações entre esses endereços, a XPUB não pode estar pública, né? A XPUB não pode estar pública. Então, tem casos e casos, tem casos e casos, tá? Tem casos em que, beleza, tem casos em que não faz o mínimo menor. Se eu quero manter a privacidade, qualquer tipo de informação que mostre para a internet, todos os meus endereços, inclusive os que serão criados no futuro, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia para a privacidade. Se você precisa de transparência, como num caso de um site que vai receber doações em Bitcoin, fundos de investimento que recebem Bitcoin, ter a XPUB pública é um ponto de segurança muito interessante. Eu acho louvável quem deixa isso claro para manter a transparência dos fundos que foram recebidos pela instituição. E mesmo ela mantendo, criando novos endereços, através da XPUB você consegue rastrear, recriar todos e aí computar os saldos. E aí vai, né? Tá? Eu tenho que falar, por falar nisso, se você é perseguido político e precisa de Bitcoin, qual seria a melhor opção? No Bitcoin e outras moedas tipo a Monero. Se é perseguido político... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto